Bom galera, neste vídeo vou falar sobre a estamina e o stun do jogo. O que é a estamina? Estamina é a vida do personagem. Alguns o chamam de life, saúde, vida, sangue. É a energia vital que você vence a luta quando retira o life de todo o personagem. Aqui por exemplo, a estamina do bison já está quase terminando e quando termina você vence a luta. Cada golpe do jogo causa um dano no personagem que é medido pela barra de estamina. O dano do golpe é algo imutável. Por exemplo, o chute forte do rio, vamos olhar nas opções, causa 90 de dano. Sendo assim, o personagem que sofre o dano tem uma perda de 90 na estamina. Porém, alguns golpes pode parecer que causa mais dano em um personagem do que em outro personagem. Por exemplo, um shoryuken forte de rio contra Kami... Olha o dano que causa. Pode parecer que causou mais dano do que causa contra um zangue F. Mas, na verdade, o dano foi o mesmo. 140 de dano. O que acontece é que cada personagem tem uma quantidade diferente de estamina. Isso tem muito a ver com o equilíbrio do jogo. Vou fazer mais um exemplo. Olha esse combo com rio. 3 hits. Eu utilizei uma voadora. Soco forte abaixado. E um shoryuken forte. Já contra a Kami... Fica parecendo que o golpe contra a Kami causou mais dano. Porém, o dano foi o mesmo. O problema é que a Kami tem menos estamina do que zangue F. E por que isso acontece? Zangue F, apesar de ter golpes que causam mais dano... Tem muita desvantagem por ser um personagem lento. Pesado. De difícil aproximação. Necessita de estar próximo ao oponente, entre outras desvantagens. Por causa disso, sua estamina é maior. Ele pode resistir mais golpes. Já Kami, por ser uma personagem ágil, rápida... Com grandes aproximações... Com uma versatilidade incrível... E grandes combos com punições... Têm uma estamina menor. Todos os personagens têm essa diferença na estamina. Não só na estamina, mas no stan também temos essa diferença. O stan é essa barra que temos por baixo da barra de estamina. Essa pequena barra que vai ficando amarela. Um pouco laranja, né? Aqui a Kami está morrendo. Peraí, deixa eu resetar. Vejam o stan por baixo da barra de estamina. Esse é o stan. Porém, ele volta automaticamente. Se eu fico sem acertar meu oponente. Cada golpe que usamos, também causamos stan no oponente. Por exemplo... Pulei um chute forte, acertei meu oponente, causei 90 de dano na estamina... E 150 de stan, que é o dano de atordoamento. Que está ali por baixo do dano. Podemos observar isso no training mode. Vejamos... Sempre o dano do stan é maior do que o dano na estamina. Dessa forma, a barra de stan sofre uma perda maior do que a barra de estamina. A diferença é que a barra de stan é recuperável, caso o personagem ficar um tempo sem executar um golpe. Ou o oponente ficar um tempo sem receber um golpe. Quando perdemos uma quantidade de stan, veja por exemplo... E o oponente começa a defender... Se o oponente está defendendo, o stan fica imóvel. Ele não se recupera. O stan só se recupera se o oponente sair da pressão. E quando o stan... É totalmente removido... Acontece esse dizzy, né? Que o oponente fica em estado dizzy. Fica tonto. Ficando vulnerável para mais golpes. Dificilmente, um oponente que fica stan vai recuperar... Vai conseguir virar a luta. Dificilmente isso vai acontecer. Por isso, dificilmente um jogador conseguirá se recuperar de uma luta após ficar nesse estado. Já que o jogador estará vulnerável para mais combos. Mas quando estamos em stan, podemos machiar os botões para se recuperar mais rápido. Veja novamente. Veja novamente. Sem machiar os botões. Olha a recuperação. Agora machiando os botões. Opa, vacilo meu. O controle... O controle... Estava desligado. Agora veja. Agora já não está mais stan. É... Deixar o personagem stan. Pronto. Viram só a diferença? Viram só a diferença? Mais uma vez. Outro fator é que o damage stun não reseta o damage scale. Então, caso alguém que tenha estunado seu oponente com um combo longo, provavelmente o próximo combo não terá um bom dano. Já que o damage scale estará lá embaixo. A não ser que o personagem tenha ficado em stan logo depois de um reset. Ou em algum golpe fora de um combo. É importante saber que Critical Arts não causam stan. Exceto a Critical Arts de Ryu em seu estágio Deijin. Ou seja, com a V Trig ativada. Todas as Critical Arts, podem reparar, não vai causar nada de stan. Veja por exemplo, a Critical Arts de Ryu. Não vai causar stan. 320 de dano e 0 de stan. Porém, se o Ryu estiver no modo Deijin. A barra A. O Critical Arts vai causar 360 de dano e 300 de stan. Por isso, é muito comum um jogador de Ryu. Opa, não estava no Deijin. Conseguir stunar. Se estiver com Deijin Hadouken. Viram só? Não causa quase nada de dano depois do personagem já estar em stan. Por causa do damage scale que continua. Se você não sabe o que é damage scale, vou estar deixando o vídeo na descrição. Outro fator importante é quando o personagem está em stan, está em estado Deijin. O próximo combo, ou golpe, que estiver nesse estado, não causará nada de stan. Dessa forma, não corre o risco do oponente perder nada de stan e aumentar a possibilidade de um novo Deijin. Por isso, o ideal é, se você deixou o seu oponente em estado Deijin, em stan, tente usar um combo com reset ou tente um knockdown para aplicar algum setup. A não ser que você tenha todas as barras de critical arts cheias, nesse caso, compensa usar um critical arts. Já que o super combo sempre causará pelo menos 50% de dano por causa do novo sistema de damage scaling. Mas, e se for o contrário? E se você for um personagem que está quase em stan? Recomendo usar o verbo inverso para sair da pressão e automaticamente recuperar uma quantidade boa de stan. Vejam só. Pois, como já viram no vídeo que falo sobre verbo inverso, além de afastar e reverter a situação, temos uma pequena recuperação de stan, para não correr o risco de ficar em estado Deijin. Bom, espero que tenha entendido sobre estamina e stan. E na descrição do vídeo deixarei uma lista com os dados da estamina e stan de cada personagem do jogo. Inclusive dos novos personagens. Então é isso, qualquer dúvida deixe nos comentários e falou! Tchau!